Oi, todo mundo! Para quem não me conhece, sou professora Raquel de inglês. Oi pai, oi mãe, o responsável que está me vendo aí do outro lado. Então, a gente sabe que está acontecendo tudo isso, a questão da pandemia, então eu espero que vocês possam estar acompanhando aí as nossas aulas de inglês. Então, vem comigo! Bem, a respeito de atividade material, as apostilas, tem apostila de aluno que está no colégio, tem caderno que está no colégio, que vocês sabem, né? Eu mandei um recadinho avisando no caderno que faz o revezamento de material e por conta disso, a aula de hoje a gente vai estar revisando o conteúdo que a gente viu anteriormente, mas reforçando a matéria nova deles dessa semana, que eu já tinha dado uma pincelada na última aula que eu tive com eles presencial e agora a gente vai estar dando sequência. Se o seu filho está com a apostilha em casa, eu peço para que você possa estar acompanhando aí das páginas 32 até 37, que a gente vai estar aprendendo hoje sobre as polite words, que são as expressões de educação e convivência, sabe? Tipo, thank you, welcome, mas não agora. Bom, eu gostaria de dizer para você aqui, meu aluninho, que I'm happy today because I'm talking to you. Eu estou muito feliz porque eu estou conversando com você. I know. Sei que a gente vai ter que esperar um pouquinho para poder estar se vendo de novo, então a gente vai estar recordando os feelings, que são os sentimentos. Muito amor no coração, tá, gente? Porque foi eu que elaborei no material, então. So, a gente tem aqui, ó, esse feeling que é o angry. Are you angry today? Você está angry hoje? Temos o calm. Are you calm? Vocês têm conseguido ficar calm com essa pandemia toda dentro de casa? Surprised. Quando que a gente fica surprised? Last year, no ano passado, eu fiquei bem surprised, porque a minha mãe, ela fez um cake, um bolo no meu birthday, e tinha sunflower no meu cake. Tinha girassol, e estava uma delícia. Sad. Eu não estou triste, não. E a gente tem o happy. I am happy. Ok? Bom, a gente agora vai relembrar os greetings, que são os cumprimentos, são as saudações. Então, hi, how are you? Oi, como é que você está? Hi. Então, quando a gente chega para cumprimentar alguém, a gente fala hi. Ou então, a gente pode falar hello, que é o olá. E também, a gente, quando vai embora, que a gente está se despedindo, a gente fala good bye, good bye. Ó, pay attention. Quando a gente fala o inglês é de um jeitinho, mas quando a gente escreve é de outro. Tá? Então, na hora de estudar, pay attention. E aí, quando a gente vai conhecer alguém, chega um aluninho novo no colégio, um vizinho, né? A gente fala o quê para essa pessoa? Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em te conhecer. Prazer em conhecer você. Tá? Hi. Nice to meet you. Agora, se você está conhecendo, você, pela primeira vez, é aquela pessoa, o que a gente faz? A gente pergunta o name. A gente pergunta o nome. Então, quando a gente vai perguntar o nome de alguém em inglês, a gente fala what is your name? What is your name? Qual é o seu nome? E a gente responde. E a answer é My name is Meu nome é E você fala o seu nome. So, my name is Raquel. What's your name? Bom, quando alguém faz alguma coisa, que a gente vai entrar nas polite words, que são os cumprimentos educados, né? Então, toda vez que alguém faz um favor pra gente, a gente fala Lembra que a tia já explicou dentro da sala que a gente põe a pontinha da língua encostada no dente de cima, ó. Cuidado pra não cuspir quem tá do seu lado. Então, a gente fala Obrigado ou Obrigada. E aí, quando alguém chega O welcome, ele tem dois significados, tá? Então, se alguém é novato, que é novo no nosso colégio, a gente fala Welcome to our school. Bem-vindo à nossa escola. Então, welcome, nesse sentido, ele quer dizer Bem-vindo. Bem-vindo. Welcome. Welcome. Mas, se alguém faz um favor pra mim e eu digo Thank you. Eu falo Obrigado, a pessoa pode falar Welcome. Ou seja, de nada, tá? Então, pode ter as duas formas, tem as duas aplicações. Tanto pra Bem-vindo, quanto para de nada. E aí, a gente pode estruturar uma frase que eu já até falei antes. Então, se eu tô me comunicando com alguém e eu tô querendo me apresentar ou perguntar como é que tá o dia dessa pessoa, eu pergunto Hello, how are you? Hello, how are you? Olá, como você está? E aí, eu respondo I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Estou bem, obrigado. Que é esse Thanks. É a abreviação de Thank you. Que a gente acabou de ver, tá? E quando a gente quer pedir um favor, a gente fala Please. Please. Que é o quê? Por favor. Quando você quer pedir alguma coisa pra sua mãe ou pro seu responsável, sabe? Que aí não tá querendo dar muito. A gente faz aquela carinha de cachorrinho que caiu da mudança. Uma carinha. Fala Please, mom. Please, mãe. Por favor. Me deixa brincar com os meus amigos. Please. E aí a mãe, dependendo da situação, libera. E por fim, quando a gente esbarra em alguém que machuca na hora de um futebol. Levei um pisão. Eu falo Sorry. Sorry. Sorry, friend. Desculpa, amigo. Não é muito legal, né? Esse tipo de situação. Bom, e hoje a gente acaba de fechar aqui as nossas polite words e os greetings que a gente acabou de ver. Então, eu vou estar mandando pra vocês agora, meus amores. O material, tá? Pra vocês passarem pro caderno. Se não tiver, pai, procura de repente assim, se você tiver algum caderno que você não tá usando, que tá de ladinho. Ou até mesmo, folha de ofício, caso você tenha em casa, algum material extra. Pra poder tá fazendo essas atividades, pra tá trabalhando esse material. E eu vou ficar muito grata. Caso você tenha alguma dúvida a respeito do que fazer, entre em contato comigo no WhatsApp, entendeu? Mas as atividades são bem simples e bem objetivas. Então, se você tá com a apostila na sua casa, a gente acabou de ver o conteúdo das páginas 32. 32 até 37. Se estiver contigo, eu peço pra que você faça, tá bem? Obrigada. Bye, bye!